Vestidos compridos são um problema, né? Nem sempre a gente tem aquele espaço comprido no nosso armário pra pendurá-los. E aí o que que acontece? A gente pendura e eles ficam todos amassadinhos embaixo do armário. Quando você vai usar, a barra tá toda amassada. Vamos acabar com isso agora? Basta você deixar o seu vestido já no próprio cabide, mas você vai usar um outro cabide pra poder pendurar ele sem arrastar a barra lá embaixo. Vamos fazer assim, ó. Pega o cabide, passa por dentro do cabide que já tá aqui. Aí você vem até aqui, embaixo do joelho, mais ou menos, tá? Não precisa ir muito lá embaixo, não. Traz esse cabide pra cá e, ó, você vai pendurar os dois juntinhos. E olha só o tamanho que ficou a dobra desse vestido. Dessa forma aqui, ele não vai amassar, porque ele vai tá não muito enrugadinho, assim. Com os dois cabides, você consegue dar um espaço perfeito pra ele não amassar e ficar pequenininho no seu armário.